Papel de cidadão, mesmo obrigado, mas tá aqui, tá aí. Seguinte, dica rápida pra você que quer vender qualquer coisa no OLX ou plataformas de venda. Seja OLX, WebMotors, Mercado Livre, muito cuidado. Muito, muito cuidado na hora de você botar o seu produto, principalmente a foto do seu produto. Claro, com exceção dos lojistas, né, quem tem loja virtual, quem trabalha com loja virtual, né. Isso aqui que eu tô fazendo, eu ia fazer uma cagada agora. Eu ia sair aqui e aí o cara que vem de lá, ele não me enxerga. Aí é acidente na certa, olha a cagada que eu ia fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui de lado, ó. Vamos sair de lado, fazer o certo. Aqui, ó, pronto. Se eu botasse a frente ali, o carro me pegava. Isso acontece muito quando a gente passa no lado de um ônibus. E aí muita gente estúpida atravessa a rua na frente do ônibus. Desce do ônibus e atravessa na frente do ônibus, aí você não vê. Aí você atropela essas pessoas. Então, uma outra dica. Quando você passar do lado de um ônibus que esteja parado, né, com pessoas descendo do ônibus ou subindo, não importa. Ônibus parado, se você passar do lado, diminui a velocidade. Mas diminui mesmo. Até parar, se for possível. Porque tem muita gente estúpida que atravessa a rua na frente do ônibus. E aí você não vê. E aí vai dar aquele mesmo problema que eu ia fazer ali, aquela cagada. Então vamos lá, continuando. Se quer vender qualquer produto, esse vídeo aqui não é pra lojista, tá? Não é pra quem vende produto com... tem loja virtual, não é isso, tá? Tô falando pra você, pessoa física normal. Você que quer vender sua moto, quer vender algum acessório que tá em casa de bobeira. Seja no Mercado Livre, OLX, quer vender sua moto no WebMotors ou qualquer outra plataforma. Sempre coloque uma marca d'água com o seu WhatsApp na foto. WhatsApp ou e-mail. E de preferência, coloque essa marca d'água em cima, no meio da foto. No meio, bem no meio. Pra quem não sabe o que é marca d'água, É uma... é um... você vai digitar o teu WhatsApp em cima da foto. Se você colocar uma transparência, vai ficar meio translúcido o número. E se você não tiver nenhum aplicativo que faça isso, você pega e taca em cima mesmo o seu WhatsApp ou o seu e-mail em cima da foto de forma grosseira. Por que isso? Porque muitos estelionatários, eles pegam a foto do seu produto, ou principalmente do seu veículo, seja carro ou moto, eles duplicam o anúncio, eles fazem essa duplicata do anúncio, anunciam por um valor maior ou menor, e vendem como se fosse você. E aí você pode ter problemas quando as pessoas que forem enganadas por esses estelionatários buscarem o teu anúncio de volta. Vão ver que o veículo é teu, e aí vão atrás de você. É possível, tá? Não tô dizendo que... Muita gente vai dizer, ah, mas isso não é possível. É possível, tá? Pode ser que algum cara muito chateado aí faça até alguma maldade com você. Então, pra que você não tenha... Eu tô falando porque eu tive problema com isso. Eu tive com a CB450. Há alguns meses, eu anunciei a CB450 no OLX. Eu coloquei o anúncio lá no OLX, e eu fui ingênuo de colocar a foto, somente a foto da CBzona. O que que aconteceu? Alguém daqui da minha cidade, duplicou, pegou a foto da minha moto, eu tava pedindo na época 15 mil reais, a pessoa, o estelionatário, pegou a minha foto, duplicou, criou um anúncio de 20 mil reais. E colocou todos os detalhes que eu tinha colocado. Só que colocou, tipo, entrada de não sei quanto, e dividir em não sei quantas parcelas. Pila entrada, gente. Tipo, você dá uma entrada, valor bobo de entrada, que é exatamente o que eles lucram. Se você der 500 conto, eles dizem assim, ó, deposita 500 reais aqui nessa conta, que eu vou segurar a moto pra você. Perdeu, meu irmão. Você perdeu 500 reais. Deposita mil reais aí de calção, que eu seguro a moto pra você. Perdeu. Esse, esse golpe, ele existe já, há pelo menos uma década, que eu conheço. Porque há uma década que eu tentei comprar um Jeep. Há uma década, tá? Isso foi em 2010. Eu tentei comprar um Jeep, e os caras tentaram aplicar esse golpe. Em mim. Imagina, 10 anos, hein? E os caras continuam fazendo, e tem gente que cai. Então, minha sugestão, presta atenção, qualquer tipo de, de sugestão que esses caras façam. Ah, deposita aí mil reais, que eu seguro o veículo pra você. Não faça isso, tá? Não existe isso. A pessoa, é, correta, honesta, ela não faz nenhum tipo de, nenhum tipo de pedido desse. A pessoa honesta, quer vender o veículo, ele fala, vinha ver o veículo, ou então a gente marca. Ele nunca vai pedir dinheiro antecipado. Tá? Continuando, o que é que eu fiz? Eu, aí, uma pessoa me mandou uma mensagem no OLX falando, vem cá, qual é o anúncio correto? É esse aqui, ou é o outro? Você tá vendendo essa moto por 15 ou por 20? Aí, quando eu vi que os caras duplicaram, eu disse, não, eu tô vendendo por 15. Eu sou o proprietário, ali, é um anúncio falso. E aí, o que é que eu fiz? Eu acionei o OLX, fiz uma denúncia, e o que é que o OLX fez? Nada. Nada. Eu fiz três denúncias ao OLX. Ainda pensei em abrir um processo contra o OLX, porque isso poderia me prejudicar bastante, mas acabei desistindo de fazer isso, porque eu vendi a moto. E aí, pra vocês verem o absurdo, o meu anúncio expirou, e o anúncio do estelionatário tava lá, funcionando. E eu mandando denúncia. O OLX não fez nada. Então, o OLX é cone 20 com essa situação. O sistema lá de denúncia não funciona de nada. Então, pra você não ter problemas, pega a foto e coloca no centro da foto, grandão mesmo. Não importa se o cara não enxergar direito a moto, ou o teu produto. Coloca no meio. Por que no meio? Porque se você colocar no cantinho, os caras cortam a foto. Ou eles pegam o Photoshop e tiram. Borram. Então você tem que colocar em cima do veículo, porque aí os caras não vão ter como borrar. Vocês entenderam? Coloca em cima do veículo a marca d'água. Tipo teu WhatsApp, bota WhatsApp, meio translúcido assim, mas que dê pra ficar visível. Coloca e você vai estar mais seguro. Porque quem enxergar a foto vai entrar em contato com você. Coloca teu WhatsApp ou coloca o seu e-mail. faça isso, tá? Não deixe de fazer isso. Porque é a única forma de você se proteger contra essas pessoas aí mal intencionadas. Inclusive, você se proteger da plataforma que também não ajuda em nada o usuário. Tá bom? Isso acontece com todas as plataformas. Infelizmente, a gente está aí descoberto. Até o Webmotors que cobra pra você anunciar que era até então um site muito confiável. Eu anunciei minha moto. só recebo mensagem de estelionatário. Só consigo receber... Só tem mensagem de estelionatário. É triste isso. Tá? Enfim, tá aí, fica esperto. Não caia nessa cilada. Quando você anunciar seu produto, coloca o teu e-mail no meio da foto grandão lá ou coloca o teu WhatsApp pra você estar mais seguro. Tá certo? Beijão pra vocês. Fiquem espertos. Outra coisa. Por último. Se vocês receberem qualquer ligação de uma pessoa dizendo que é do OLX e que está verificando a segurança, blá, 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 desligue. Desligue porque é golpe. E pra que você não caia nesse golpe, não responda a nenhum SMS que você receber. Nenhum. Nenhum. Se você receber do OLX de qualquer coisa, aí tem um link lá no SMS, não clique. Não toque nenhum link de SMS. Nenhum. Recebeu um e-mail? Não. Clique aqui pra você fazer tal coisa. Outra coisa, se você receber um e-mail tipo, você está com a dívida tipo Riachuelo. Você nem tem... Eu recebi essa semana da Riachuelo. Eu não tenho nem cartão Riachuelo. Os caras dizendo que eu estou devendo. Eu não tenho nem cartão Riachuelo. Aí me ligaram de um... Como é, escritório de advocacia dizendo que eu estou com a dívida da Riachuelo. Eu disse, olha, eu vou desligar o telefone, eu não tenho nem cartão Riachuelo. Não me liguem mais. E aí não me ligaram mais. Vocês entendem? E aí, pra vocês não terem o WhatsApp de vocês conados, eu vou dar uma dica. Abram o WhatsApp, na tela principal do WhatsApp, vocês verão no canto superior direito, três pontinhos. Toquem lá, cliquem em conta, depois vocês vão clicar em alguma outra coisa, acho que configurações. Primeiro, desculpa, cliquem, vocês vão tocar em configurações, três pontinhos no canto superior direito, configurações, depois conta, e em conta, vocês vão tocar em verificação em duas etapas. Façam isso, habilitem a verificação em duas etapas do WhatsApp. Feito isso, você vai colocar uma senha e essa senha vai ser pedida de tempos em tempos, não é toda hora, não. O WhatsApp, ele vai pedir essa senha de tempos em tempos. Pra que serve isso? Pra que você não tenha o WhatsApp clonado. Porque esses golpes do cara ligar e te mandar um SMS, pedindo pra você dizer o número que ele mandou, isso aí é pra clonar teu WhatsApp. Tá certo? E aí você perde o WhatsApp, eles invadem teu celular, pegam tuas contas bancárias e fazem uma desgraça na sua vida. Então, pra evitar isso, faz isso, vai lá no WhatsApp, na tela principal, toca naqueles três pontinhos na tela superior, na parte superior da tela, vai em configurações, contas, verificação em duas etapas. Eu espero ter ajudado vocês, pra que vocês não tenham problemas, e não caia em nenhum golpe. Beijão e até amanhã. e não caia em nenhum momento. E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.